Eu sou o Vlad Oller. Bom, eu queria mostrar essa cena, a cena 16, que eu já falei que errei na mosca da primeira vez, e fui procurar referências de samba para fazer ela se mover de um jeito um pouco mais gracioso, etc, etc. Vejam, isso aqui é um claro exemplo de um problema de intenção. Isso aqui foi a segunda cena, eu não guardei ela em lugar nenhum, eu guardei ela aqui só. Para vocês verem o seguinte, volto a insistir, são três etapas, eu falei no vídeo anterior, vou repetir aqui, três etapas. Na primeira etapa, nosso amigo Pierre Picot fala que a gente deve ir colocando os keyframes, por exemplo, ela salta. Então você põe o frame inicial em zero, o frame do alto em 30 e o frame dela caindo em 60. Pronto. Então está aqui, os primeiros frames. Aí você vem aqui e faz uns intervalos. Do 10, no 20, no 40, no 50, você coloca a cena para você ter as acelerações, as inflexões que dão o movimento. Então, aí você sabe, por exemplo, que para ela sair do chão, você vai precisar de uma aceleração, ela vai precisar de tração nas pernas. As pernas abaixam, o centro de gravidade abaixa aqui para você ter impulso para pular. Então, aqui no comecinho, nos primeiros 5, 10 frames, você vai precisar fazer alterações de anticipation na sua cena. Isso eu estou falando uma cena hipotética. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu peguei as referências e passei a mexer os keyframes. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui só até essa etapa que eu expliquei a vocês. Ou seja, botei os keyframes, espalhei os keyframes, então ela está sambando como um robô. A próxima etapa seria o seguinte, seria ajustar os keyframes. Mudar ele de um lado para o outro aqui para deixar menor. Então, se ela pula, ou se ela vai dar um chute, como a Trissi dá um chute no vídeo lá do nosso amigo Pierre-Ric Picot. Aquele chute tem muitos poucos frames. Então, você não pode fazer um chute em slow motion. Em dois, três frames, ela já está no lugar. Então, o que acontece? Você precisa fazer os ajustes, ajustar os keyframes para que eles façam, eles traduzam exatamente as pausas e as inflexões, as acelerações que a animação dá. Então, conforme eu fiz aqui, faltava fazer o ajuste, então, da sintonia fina. Mas eu já vi logo de cara que não funciona. Aqui, especificamente, é um problema de intenção. Por que é um problema de intenção? Porque ela não tem esta postura. A postura dela é mais esta aqui, que foi feita pelo animador oficial. Então, ela é um pouco mais blasé, um pouco mais sedutora nos olhos, etc. Então, o que eu fiz? Eu resolvi que, em vez de fazer uma papagaiada imensa, eu deveria fazer uma coisa bem mais sutil e aproveitei o fato de que ela coloca o fone, pega, aí vocês vão perguntar, cadê a granada? A granada some da mão dela e eu trago ela de volta aqui. Ela está desaparecida aqui. Porque ela vai ficar o tempo todo. Ela fica o tempo todo aqui na mão dela, mas ela está escondida neste momento. Se vocês olharem, em vez de olhar para cá, olhem para cá, vocês verão que neste momento aqui, vejam, isso aqui está animado. Muita gente me pergunta como faz isso, cara. Botando a direita, insert keyframe. Pronto. Então, você insere um keyframe no momento em que ela traz de volta a granada dela. Veja só aqui. Puxa. Se eu clicar aqui. Aqui. Cadê você, diabo? Ah, estou em pose mode. Não vou conseguir nunca, né? Object mode. Aqui. Clica aqui e veja. Tá? Entre aqui e aqui e o objeto aparece. Bom. Não sei se fica claro para vocês. Intention, cara. É a última etapa, lá longeão, a última etapa do teu conceito de action. Qual é a intenção? O que você pretende passar? Vejam o detalhe. Essa animação eu poderia ter feito ela ficar melhor. Acabar ela, tal, não sei o que. Mas eu acredito que ela não ia traduzir as intenções da nossa amiga. A nossa amiguinha é mais isso aqui do que isso aqui. Ela não é muito... Ela não é uma sambista, ok? Então, isso aqui fica claro. E eu me cerquei, então, entre as referências, de usar uma referência da própria animação do desenvolvimento do personagem oficial. Assim, eu tenho uma garantia que ela vai ter movimentos que são dela, que são do personagem dela e não da Gilmelândia, que é a menina que bate as latas lá no clipe oficial da música, ok? Bom, espero que isso aqui esteja explicado para vocês. Com isto, eu acho que eu finalizo todos... Passei por todos os problemas que nossa produção enfrenta até o momento. Evidentemente, vocês estão vendo o seguinte... Eu vou parar... Primeiro, fazer uma limpeza no projeto, né? E depois, porque eu preciso me ater na actions ainda. A gente ainda vai falar de actions. Vou voltar, provavelmente, lá no Pierrick Picot. A gente vai falar de alguns elementos a mais, ok? E quando eu terminar de falar de actions, aí nós vamos falar especificamente de expressions. Eu não sei se as expressions, elas poderão ajudar. Até o momento, eu percebo que o rig da Raze é tão bom, ele é tão funcional, ele é tão maleável, que quase você não precisa de nenhum exagero para fazer com que ela se torne bacana em termos de animação. Vocês estão vendo que toda vez que eu animo, eu vou lá e vou ajustando. Num delay, ela vira a boca, ela vira a cabeça para lá, eu demoro um tempo e viro o cabelo, ok? Porque o cabelo, ele tem um delay de movimento em relação aos movimentos da cabeça, né? Tem uma certa inércia para começar a movimentar. Então, você não movimenta a cabeça junto com o movimento do cabelo. O simples fato de ela movimentar a cabeça já carrega o cabelo e você faz um delay para você ter o movimento de pêndula, né? E com isso, você não precisa fazer algum tipo de jiggle. Jiggle seria um osso específico ou você dar um atributo específico para esse osso de tal maneira que ele chacoalhe como os bubbles, ok? Como os boobs, né? É isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.